Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo poderoso aqui de orações. Neste vídeo hoje, compartilharemos uma oração poderosa do São Cipriano para aqueles que desejam ganhar na loteria, principalmente na Mega Sena. No entanto, é importante ressaltar que a loteria é um jogo de sorte e a chance de ganhar depende de diversos fatores. Ao fazer essa oração, é fundamental ter muita sinceridade, gratidão, uma atitude positiva e principalmente se sentir merecedor. Essa oração do São Cipriano para ganhar na loteria, principalmente na Mega Sena, é uma forma de fortalecer sua conexão com ele e trazer energias positivas para que você consiga buscar os resultados favoráveis na loteria. Muitas pessoas já relataram ganhar na loteria através das orações, e é importante lembrar que elas só conseguiram isso porque acreditavam no que estavam fazendo, e tudo realmente depende apenas da tua fé. Sem ela você não vai conseguir nada, portanto peça e acredite, e espere o tempo da espiritualidade, e isso claro se você se sentir merecedor. Não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. E se você gosta do nosso canal, do nosso conteúdo, torne-se apoiador ou adquira nossos livros de orações que vai estar aqui no link da descrição abaixo. Bom gente, agora sim, eu peço para que fechem seus olhos, mentalize as coisas boas e deixe tudo de bom fluir na sua vida. E assim que você se sentir preparado e pronto, pode dar início a esta oração. Pelos poderes magnânimos de São Cipriano, rogo para que os números sagrados da Mega Sena se revelem em meus sonhos neste instante supremo. Apostarei com coragem e colherei os frutos dos números acumulados. São Cipriano, eu diga o seu nome. Serei agraciado com esse poderoso dom, para que o anseio ardente de vencer na Mega Sena se manifeste como uma realidade incontestável com sua influência agora. Permita-me realizar meu sonho mais deslumbrante, adquirir a mansão dos meus anseios, desbravar o mundo em sua plenitude e escender minhas mãos benevolentes a todos que clamam por auxílio. São Cipriano, afaste com veemência todo o azar nefasto e a inveja traiçoeira, desterrando quaisquer energias adversas que ousarem obstruir meu caminho rumo à vitória na Mega Sena. Hoje e agora, proclamo com veemência que sou o escolhido para alcançar rumo à grandiosidade desta premiação, pois nenhum ser além de mim possui tal merecimento. Que os números sorteados encontrem morada em minha mente durante todos os momentos, e ao repousar meu corpo cansado, que se revelem sonhos vívidos, despertando minha mente com clareza matutina. São Cipriano, consolide essas conquistas singular em que existência, superando até mesmo suas maiores benesses concedidas a outros, uma vez que isso depende da devoção de cada indivíduo. Manifesto minha gratidão pela sua atuação incansável em prol da minha causa, e prometo divulgar seu nome, São Cipriano, em troca dessa dádiva de conhecer os números precisos da Mega Sena. Com fé inquebrável, nessa prece inigualável, investirei em meu destino e obterei meus primeiros milhões, compartilhando generosamente com aqueles que necessitam, e concretizando meu sonho mais almejado. Atravessarei fronteiras desconhecidas, e desfrutarei de maneira sublime, todas as maravilhas que a fortuna pode oferecer, em reverência ao poderoso São Cipriano. Assim seja com todo meu ser. Amém. Oi, olha eu aqui novamente. Olha só, separei dois vídeos aqui pra você escolherem que podem te ajudar muito nas suas orações. Então, muito obrigado por ficar aqui comigo até agora. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui, uma playlist muito poderosa e uma oração especial pra você que pode te ajudar. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Tchau, tchau. Tchau.